Esparo contra o sol Sou forte Sou por acaso Minha metralhadora cheia De magos Eu sou o cara Cansado de andar Na direção contrária Sem pó de chegada Beijo de namorado Eu sou mais um cara Mas se você achar Que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque eu não posso Eu vejo Eu não posso Você perde Eu não posso Não, não é